Muitos de vocês falaram que era pra eu liberar a minha trade e começar a fazer uma coisa muito importante Que basicamente eu preciso clonar o meu divino Só que mano, vocês já devem imaginar que com o tempo que eu acabei ficando aqui no servidor Os nossos Yaroto, eles já ficaram prontos Então vamos retirar todos eles aqui Só esse daqui ainda que não ficou pronto, mas mano, logo logo ele fica, tá? É só porque ele é meio lentinho Bom, mas agora a gente pode finalmente desequipar todos os meus personagens E equipá-los, e eu vou ter praticamente todos aí no máximo, né? Só vai ficar faltando aquele ali que tá acabando e logo logo eu tenho... Pera, eu não preciso Ah, é verdade, eu não preciso, porque daí eu já tenho tipo... Ah não, falta sim Pera, por que que não equipou equipe best? Não, ele só substituiu Seu equipe, ele substituiu um aleatório? Hum, por essa eu não sabia, tá? Então meu time agora oficial está completo Eu tô com todos os meus personagens aqui, né? No level 440 Então tá ótimo Bom, agora, já que eu fiz isso Eu já posso começar a ir pra raid, né? O pessoal tá chamando pra raid não, pro trial Pra gente poder conseguir liberar a nossa trade Porque eu preciso liberar isso já faz muito tempo Então, vamos lá, que daqui a... Pera, falaram que daqui a pouco vai abrir Se for aquilo ali, faltam 17 minutos Eu vou iniciar Murilão não vem? Ah, ele tá aqui Bom, já que falta 17 minutos ali Vamos configurar um calabouço aqui Falaram, falaram pra mim Que era pra colocar Summer Pera aí, deixa... Pera, o que que se... Aqui, Summer Island E colocar grande É isso? Então está confirmado Vamos lá Público Abrir O Pula a Fogueira Ioiô Vambora Cara, eu não fiz raid Eu quero ver como é que é Ah, eu acho que é padrãozão O que que é isso? Eu ativo aqui? Ah, eles vêm vindo, é isso? Ah Ah Ah, e daí vai abrindo Pera É pra eu ir pra qualquer lado? Ah, não É uma sala Ah, acho que eu entendi Tipo, toda vez que você aperta um botão Ah Tô fragando Tô fragando Tô fragando Tô entendendo Isso que é raid Legal Aí o papai é muito forte Mano Ô, a melhor coisa foi eu ter pegado esses personagens A melhor coisa foi eu ter upado A melhor... Ó Nossa, o papai solo, hein Vou chegar até o final aqui, hein Meu Deus Tem o teu João Augustinho aqui Sofrendo Vamos lá E aqui é Roda Rodarem Vambora Tá Tá, tem mais coisa pra cá? Ah, tá Tem um limite, né, mano Tipo, não... Eu acho que eu posso limpar o negócio inteiro Então eu vou, tipo, simplesmente Sair barrendo a raid inteira Né Porque, tipo assim Quando der o tempo Eu vou sair pra ir pro trial Porque a ideia é ir pro trial Porque, tipo assim Ride a gente consegue até refazer de novo Mas agora aqui A gente não consegue É tipo assim A gente consegue, entendeu? Então vale mais a pena O que tá daqui Ir pro trial Do que ficar aqui Mas eu tô fazendo tão rápido, mano Que eu acho muito Que vai poder dar tempo, tá? Eu acho muito E pera O que é isso aqui? Por que a porta é diferente? O que é isso aqui? Onde termina? Oxi, a porta é amarela, mano Deve ter surpresa ali dentro Ah, sala de baú Ah, é surpresa Ó Sai de perto do meu baú Caramba Aqui eu farmei coisa, hein Uh, rapaz O Joãozinho conseguiu coisa, hein Vambora Ó Bosquei O que isso significa? Eu não sei Mas Só sei que nada sei Bom O O Murilão falou pra gente Gastar uma poção aqui Mas, sinceramente Eu sou mão de vaca Eu não vou gastar agora, não Outro dia eu acabo gastando Eu não vou gastar com isso agora, não Depois qualquer coisa eu faço Porque, cara Se for isso aqui Eu acho que eu consigo fazer bem de boa, tá ligado? Acho que não vai ser tão Tão complicado Vamos lá Vamos continuar aqui E vamos ver O que que essa ride tem a nos oferecer Ó Acharam uma sala que tem baú aqui Então o papai já vai limpar, ó Nossa senhora Que coisa maravilhosa, mano Se tem uma coisa que é boa na vida É farmar item Nossa Mas quando você farma com gosto Quando você farma com gosto É assim que a gente gosta Bom Vamos continuar aqui Seguindo E ver o que tudo pode Eu só tenho que depois entender O que que essa boss Kay faz, né? Porque pode ser que seja coisa boa Pode ser que seja Mas pra aparecer ali no chat Pra todo mundo É porque é algo bom Tá Agora sim A gente tá aqui no trial Pronto pra começar E vocês podem ver que Eu sou o mais poderoso E bonito Entre todos, né? Nossa Olha que legal Já tem um baú Vambora Já vamos começar aqui Nossa senhora Olha Mano, a vida do baú não desce A vida tipo do baú Literalmente não desce Bom O intuito que eu tô aqui É pra poder formar Shards, né? Obviamente que eu tô aqui Pronto pra isso E Vamos que Vamos Vamos embora Vamos ver até onde A gente consegue chegar Né? Porque O pessoal que tá aqui Eles são um pouquinho mais fortes Cara A impossible room É difícil mesmo, cara Eu achei que tipo Não era tão difícil assim Mas eu tô vendo que o negócio É chatinho, hein, mano Mas eu acho que com a nossa força Com a força de todo mundo A gente consegue Bom Como eu disse O intuito é formar shards Vamos ver quanto de shards A gente vai conseguir formar Nessa Trial Bom E a nossa primeira etapa Já concluída Agora com os nossos Mil shards Eu já posso comprar aqui O nosso O nosso Eu cliquei no errado Eu cliquei no errado Eu cliquei no errado Eu cliquei no errado É, então Eu precisava muito Desse daily ticket É Porque ele é muito importante Pra gente fazer ride Daí eu consegui pegar Meu Deus do céu Mano Eu não acredito Que eu fiz isso Ah não, cara Mano Tem que ser muito lascado Cara Por que essas coisas Foi sem querer Eu juro Olha Depois de ter feito Aquela cagada Aparentemente É que tentaram Salvar um pouco Da minha vida Então eu posso Vim aqui Ah Caramba Meu bichão Veio já Bom já Tá Dá pra deixar ele assim E eu tenho Pra poder pagar Upgrade Pera Foi? Foi? Acho que é isso, né? Pera Nosso bichão Tá bom Deixa eu ver aqui Falou que deixa Mais bolado Que pirulitei Ó Caramba Tá só o suco, mano Bom Agora eu tenho Um compromisso Marcado aqui No material, né? Porque Hackearam Meu mouse Bem na hora Que eu fui Comprar Ali o trade Mas isso aí Logo acontece Ah, mano Já começou Cara Pô Tá bom Tá bom Tá bom Eu prometo Que eu não vou Cometer o mesmo erro Tá certo? Então Agora a gente Vem aqui E compra aqui O nosso trade License, né mano? Está comprado aí Finalmente O nosso trade License Cadê ele Tem que ativar Em algum lugar Pera O que aconteceu? Ah Já aparece aqui Cadê ele? Ele ia me dar coisas Eu quero coisas Accept Me dá coisas Eu quero coisas grátis O que eu vou ganhar grátis? Tudo isso? Obrigado Aceito Mais isso? Aceito? Isso aqui Aceito? Pronto Obrigado Caramba Mais alguma coisa? Nossa Ele literalmente Está me dando isso aqui Cara Vambora Ele vai cancelar No último segundo Não Ele me deu Olha Que alma generosa Caramba Accept Nossa Eu vou ganhar mais coisa Ó Aí Aí É coisa boa Aí Ele Devolve Aí Ele Ó Caramba Me mandou 2k Tá Mas o que ele vai mandar? Tá Ele mandou 463 Praias Com boné Você Vou aceitar Vai Já Diria minha mãe De graça Tem injeção na testa Meu filho Que eu estou aceitando é tudo Ah Eu sei que eu sou uma pessoa Inresistente Pera Irresistível Que todo mundo quer trocar comigo Ó Farmei tudo isso aqui Sozinho Mano Ó Nossa Eu sou muito forte Gostou? Dei tudo isso aí Me agradeço Ó Mais presente É isso aí Vai É assim que eu gosto É igual o povo chegando Seu aniversário Mano Vamos Eu Tapa Ele colocou Ele colocou O Murilo no chinelo Vou te dar um monte de coisa Quero um iPhone Ó Eu quero Mano Que isso Muito obrigado Viu Murilo Que? Ó Eu vou aproveitar Estão dando Mano Que isso Isso aí É Mano Olha Tanta coisa Nossa Tem Tem mais um Tanto Mano Eu não estou Eu não estou Gastando nada Rá Moleque Nossa 12 mil Olha isso aqui Nunca mais vou farmar Charge Ó Dá para sair torrando Em tudo aqui Caramba Eu estou literalmente Com 12 mil 12 mil De charge Muito obrigado Nossa Só tem a agradecer Mano Olha que coisa boa Cara Eu farmei muito Mano João Bora Que x1 Não existe x1 Aqui não Olha Eu vou É Mano Tem como Ficar triste Com o negócio Desse Não tem como Não Mano Caraca Véi Ó Aprendi coisa Ganhei item Fiz cagada Ali Né Sim Sem querer Pegar o negócio Ali Sem querer Pegar o negócio Mas agora A história Está diferente Vai me dar O caído Também Não sei Não tem como Lançar Não Cara Bom demais Eu posso pegar Outras coisas Aqui Mas eu não vou Ficar gastando Errado as coisas Porque depois Né Assim Fica ruim Né Então Mas cara É muita Coisa Mano Olha Eu te dei a melhor Coisa do mundo Meu amor Ixi Tem gente que Está iludida Ali Mano Isso daqui É o que Ah Dungeon Nossa Isso aqui É Token Mas isso aqui Mano Eu achei Muito Tá Shine Boost Aí Tipo Shine Bush Ah Aqui não tem Shine Bush Tem Shine Chance Começando a ficar Interessante Algumas coisas Tá De qualquer forma Né mano Eu aproveitei Fiz uma das trials Completei Eu ainda tenho outra trial Para poder completar Nessa trial Eu acabei Completando E Eu Acabei Liberando mais um personagem Então já coloquei mais um personagem Mas Não tem jeito Tem algumas coisinhas ali Que eu vou ter que acabar farmando Uma das coisas que eu vou ter que acabar ali Correndo atrás Mas cara Eu não esperava receber isso tudo Nossa Olha o tanto de fruta que eu tenho Nossa Dá para ir longe E se eu fizer assim Mano Olha o tanto de fruta que eu estou vendendo Eu ainda estou com 9k É óbvio que eu acho que eu não vou precisar de tanta fruta assim Mas eu também não vou gastar tudo Ó Já estou indo para impossible Ha Não Pera Aqui Aqui não é para farmar Nossa mano Mas assim Muito rápido Meu Deus do céu Cara Como é que os caras conseguiu tanta fruta assim É anime Fighters Premium Tá impossible Agora eu estou como anime Fighters Cara Eu acho que eu acho que eu vou segurar Até uns 3k Pô Também não vou abusar né Vai que a gente usa para alguma coisa no futuro Vai que Nossa mas olha Eu estou quase batendo ali O anime Fighter Agora eu estou anime God Tá Será que eu vou usar Mythical Mythical Ah é Eu vou deixar pelo menos umas 3k ali 2k Isso daqui serve para dar upgrade em Mythical Então Vale a pena Ter né Se bem que eu vou farmar mais no futuro Isso daí é algo meio lógico Vamos lá Anime God está quase chegando a 21 ali Tá Ué Não quis dar mais XP Cansou Ah não Estão tentando Pera Estão tentando trocar comigo É isso? O que está acontecendo? Ai Nossa Mais coisa Ele me deu 15 mil Meu Deus do céu Amigo Bom é isso aqui Ó Bom Vou ficar deixando aqui E eu vou ver até que level que eu vou Nossa agora é anime legend Vambora É rapaziadinha Eu acabei dando uma parada Porque a gente chegou aqui no requiem mano O negócio não para Vai Ah tá Não pera Ah entendi ó Falta esse daqui Depois esse Depois esse Então aqui é requiem Aí depois vem o outro Vamos dar clean tudo aqui já Para aproveitar E agora é outra vida né mano Falta só mais um pouquinho ali Para poder upar Mas eu vou tentar upar de outra maneira né Porque ficar aqui só do jeito que está Não dá não Mano Eu quero agradecer ao pessoal Porque se não fosse eles Eu não conseguiria Esse tanto de coisa né mano Obviamente a gente tem que agradecer os outros né Porque sem a ajuda do pessoal Eu não conseguiria Tá certo? E bom Agora é só aproveitar né É E ó Tem essas pedras aqui Que eu depois sei que dá para fazer alguma coisa com isso aqui Então depois vou juntar isso aqui Vou me aprofundar a fundo E entender melhor Como a gente vai dominar as coisas aqui no Anime Fighters Porque olha só A gente tem potencial Tchau